Música Mark Chapman, um dos atores que fez parte do elenco de, abre aspas, Titanic, fecha aspas, em 1997, terá tentado matar Tara Pirmie após esta terminar a relação. Música Mark Chapman, ator que integra o elenco do filme Titanic, de 1997, foi preso por, alegadamente, ter agredido violentamente a ex-namorada, Tara Pirmie. Leia ainda, choque, extremamente magro e pálido, Johnny Depp surge reconhecível. Ainda segundo a mesma publicação, o ator atirou a ex-namorada ao chão, agarrou-a pelo pescoço com as duas mãos ao mesmo tempo que a insultava e afirmava que a queria ver morta. Abre aspas, vadia, quero ver-te, M-O-R-T-A, fecha aspas, terá dito. Só depois de Tara, que é 20 anos mais nova, o conseguir morder numa das mãos é que o ator a libertou. No dia seguinte às agressões, o artista que desempenhou o papel de oficial Henry Tingley no filme realizado por James Cameron, ter-se-á mudado para a Califórnia. Entretanto, Tara Pirmie fez queixas a autoridades, por temer pela sua própria vida, e o ator acabou detido pelas autoridades. Mark Chapman está impedido de se aproximar da ex-companheira e deve manter-se a pelo menos 200 metros de distância. Fotos, reprodução Facebook e IDR. Fotos, reprodução Facebook e IDR.